Felicidade é de Cristo ao meu lado E por Ele ser guardado É meu nome escrito no céu Meu nome está escrito nas mãos de meus Jesus Quando morreu ali na cruz E assim bem feliz sou eu Felicidade é Construir o meu Jesus E todo dia levar a cruz Até o dia em que Ele voltar Felicidade é Se lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz Até o dia em que Ele voltar Felicidade é É ir morar numa cidade Onde tem paz e verdade É Jesus quem mora lá Eu sou feliz Em Jesus eu tenho alvo E por Ele já sou salvo Ele pode me guiar Felicidade é Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz E sempre andar na sua luz E sempre andar na sua luz Até o dia em que Ele voltar Até o dia em que Ele voltar Para as mudanças E sim